Oi galera fit, hoje eu vim trazer uma dica pra vocês como tirar mofo de qualquer tecido. Aqui no caso a lancheirinha da Anne derramou iogurte, eu deixei no carro e dois dias depois que eu fui ver. Tá toda mofada como você pode perceber e assim tem vários pontinhos pretos. Aqui eu já tinha lavado com sabão, já tinha colocado água sanitária e já tava pensando em jogar fora de tão preto que tava essa parte de baixo. Mas essa bolsa ela é personalizada, então a Anne gosta pra caramba e eu não tenho mais o contato do vendedor. E depois de muito pesquisar aqui na internet, eu vi uma técnica que é pra usar candida e açúcar. Eu vou tentar colocar no sol, vamos ver se vai limpar, porque assim, deu aquele desespero dela ficar sem essa bolsa, né? Então não tem como. Essa foi a pior parte onde o iogurte ficou muito concentrado, então é a parte que tá bem preta. Então vamos conferir. Então nós vamos precisar de água sanitária, eu vou pegar essa daqui da IP, apesar de que não é roupa colorida, roupa colorida. Vamos precisar também de açúcar, esse daqui é o açúcar normal mesmo, comum. E um potinho pra poder fazer a mistura. Aqui no potinho eu coloquei cerca de 100ml de água sanitária da IP e duas colheres de sopa de açúcar. Então aqui eu só vou misturar um pouquinho, dá pra ver que fica bem concentrado no fundo, misturar e vou passar na mochila. Misturinha já pronta e a mochilinha no sol, eu vou começar colocando aqui na parte do desenho pra poder espalhar. Eu vou deixar no sol pra tentar potencializar um pouco mais essa água sanitária. Eu vou espalhar por toda a mochilinha, aqui fica um pouco mais difícil porque é uma parte que é plastificada. Mas eu vou dobrar aqui pra que pegue essa mistura em toda a mochila e também que o sol faça com que o produto penetre mais rápido. 5 minutos depois e a mistura já começou a fazer efeito. Essa parte tava muito preta e já tá super rosinha. Essa parte aqui ainda continuou com alguns pontos pretos, por isso que eu coloquei ela pro sol, né, voltada pro sol. A parte de trás, assim, já ficou super limpinha e você vê que não desbotou a cor rosa. A parte de dentro continua limpinha porque eu já tinha limpado e a parte do desenho tem alguns pontinhos pretos ainda. 20 minutos depois o sol, ele já não tá batendo mais na mochilinha, mas aqui mesmo assim já saiu totalmente o mofo. Você vê que a parte do desenho aqui já não tem mais nenhum ponto preto, a parte de baixo que era uma das piores, já saiu totalmente. Ficaram poucos pontinhos ainda, porque o sol não conseguiu bater de uma forma tão boa nessa parte, mas o resto da mochilinha, assim, já está super limpinha. Isso pra você ver que não desbotou. Eu só vou precisar fazer mais uma vez nessa outra parte, onde ficaram os pontinhos, pra poder sair totalmente. Eu espero que essa dica te ajude aí na sua casa. Se você gostou, deixa um joinha aqui embaixo pra mim. Se inscreva no canal. Fiquem com Deus. Até amanhã e não se esqueçam. Juntas somos mais fortes. Juntas somos mais fortes.